O meu tema é muito polêmico para tentar ser bred, é um tema que eu falo muito. Eu estava lá na PUC, na FEPED, na EMERTE, no CPEJU, na ASPRE, o BBFUN. Adoro esse tema. Qual é o fundamento da perícia? Como é que a gente já diagnostica a alienação parental? Perícia, exame, vistoria, está lá no 464 seguinte do Código de Processo Civil. Então, nós fazemos a avaliação psicológica, a avaliação psicossocial, porque é feito por assistente social e psicólogo, e a avaliação biopsicossocial, assistente social, médico e psicólogo. O médico pediátrico, o médico psiquiátrico, a avaliação de processo de família psiquiátrico, e a avaliação de infância também. E médico pediátrico, trazendo médicos legais, né? Médicos legistas, na verdade, nem sempre tem formação em pediatría. Eles são concursados no Estado. Está lá na Constituição o fundamento da perícia, está lá o fundamento legal no posto de processo, na lei da alienação parental, em especial nesse tema, e nas resoluções do Conselho de Psicologia. Essas resoluções anotam, ainda estão disponibilizadas no material, ali está todo o fundamento para laudo, para a impugnação de laudo, todo o procedimento que nós temos que seguir, né? Quando a gente elabora um laudo, a gente tem que fundamentar, a gente tem que dizer qual é o procedimento adotado. que a gente tem que falar, não é a X, não é a da minha cabeça. É óbvio que temos subjetivismo nisso, porque nós somos seres humanos, e não há neutralidade psíquica, mas nós somos imparciais, nós somos peritos imparciais. a gente precisa de análise, precisa de corrida, de beijo na boca, de bebida própria, de não se embolar com as pessoas, tá? Porque senão a gente se embola mesmo, a gente aboce. Eu confesso aqui que tem dias que eu tenho angústia que eu não durmo, tá aqui minha amiga, uma tomando melatonina, gotas de neopatia, porque geram muita angústia. Eu falo de angústia sexual, eu falo de um lado compartilhado, falo de criança mesmo de violência, tudo é muito bonito, pra gente que atende o sofrimento da família, dá vontade de pegar a criança pelo braço, mas tá pra mim neste dia e dizer assim de agora, pelo amor de Deus, que eu estou aguentando. Faz uma coisa, porque a angústia é muito grande, né? Então é isso. Essa foto é lá na nossa sala, no tribunal, e o fundamento pra gente fazer a perícia é estar lá no artigo 5º, especialmente nas elevações de alienação parental. A alienação parental, a lei em 1318, trouxe o artigo 5º, essa é a perícia, mas é uma coisa antiga, que a gente já faz muito tempo, um fundamento no código de processo, e no provamento que deu o cargo de psicólogo dos tribunais, no nosso cargo de 98, o Tribunal do Rio. Né? Tá lá dizendo que é um indício de alienação, um indício, não há certeza ainda, há uma notícia, um indício, o juiz pode fazer uma audiência de justificação, pode fazer uma audiência ainda pra ouvir lá no início do processo, uma audiência especial, ele pode só usar o começo da inicial, serve de tela de espada, havendo um indício que ele tiver conhecido, o ideal é que já se declare. Ah, mas vai estar numa guerra, vai estar numa disputa, ok, mas se também estiver acontecendo, eu limite para a pessoa que está praticando. Então, serve de uma luz amarela, tá? Depois, se não for isso, a gente então, ao longo do processo, contorna, aí tem processos institucionais, a gente pode encaminhar a família, mas se a dor ver o juiz, eu sou favorável, que já se declare indício, que há indício e por isso vai declarar. O juiz encaminha pra nós, nós fazemos em pau. É a avaliação, e qual é a finalidade do nosso trabalho? Ah, é dizer que a renação parental fica nesse duelo, nessa lógica adversarial, não. A finalidade do nosso trabalho é ajudar a família. Não adianta a ação, declaração, não adianta a declaração da renação, e se o juiz não faz nada com isso, e a família não cresce com isso. Então, nós somos, nós somos defensores, nós, equipe técnica, tratar e punir, punir e tratar, junto, junto, a família precisa de ajuda, a família está adoecida, as pessoas estão enlouquecidas, a criança está ali vítima de uma situação de violência, e que o juiz, só por decisão judicial, vai resolver. Precisa do apoio ao tratamento, paralelo à decisão, tratamento psicológico, acompanhamento em projetos institucionais, acompanhamento pela equipe do tribunal, paralelo ao tratamento clínico fora do tribunal. Então, nós fazemos esse acompanhamento nas ações em que há declaração da renação. Segundo aí, a importância da distinção. Tudo virou moda, né? Tudo virou moda, a renação parental. Tudo da renação parental. Eu já não aguento mais esse tempo. Quando o Odrio pegou me convidando, eu falei, ah, não, agora eu estou começando a me aposentar, me livrar de renação, essa coisa me persegue. Porque eu já fui vítima de cada um em decorrer social, quando a gente faz mal, já fui vítima de perseguição, já fui vítima de várias coisas. Porque quando você escreve lá que existe a renação parental, isso se torna uma coisa horrível contra você, uma energia do mal. E a pessoa quando vem, joga em cima de você. E você quer ajudar, mas às vezes é corretivo e sério, não é verdade? A gente vira um vudu. Coisa rosa, isso. Então eu falei, ai, Rodrigo, tem certeza desse tema? Esse tema está terrível num momento pra mim, porque eu estava sendo vítima, inclusive, de camura na rede social, no Instagram, um monte de coisa. Ele falou, não, mas queremos lá para você esclarecer. Então é isso. A alienação não é qualquer coisa. É uma coisa muito grave contra a criança. A alienação, ela tem natureza jurídica, eu acho que pulou aqui o slide, talvez seja depois, de violência psicológica contra criança e adolescente. Então a alienação parental, ela não é qualquer coisa. É diferente de uma crítica comum, é diferente de um ambiente familiar hostil. O ambiente familiar hostil, ele é aquele ambiente em que a criança está inserida de uma lógica de críticas. É o casal que critica o outro, é a sogra que fala da nora, a nora que fala da cunhada, é aquela situação de se desmonstrar normal, gente. Todos nós vivemos. A minha filha, essa semana passada, vem trazendo a mão do colégio, não aí, estou falando a nós o que é bom. Eu falei, ai, filho, que bom, você me puxou, eu gostava dessa matéria. Ela botou a mão no futuro com 14 anos e falou, engraçado é você, tudo que eu tiro de bom, você fala que eu puxei em você e tudo o que fez com meu pai. Eu falei, mas é uma vez bom. Mas isso tem que ser certo. A gente, na verdade, não é certo que minha filha é assim, aprende. Bom é meu, ruim é dele. E vamos em frente. Então, na verdade, a gente faz isso. Isso é pra ir normal, gente. Somos família. A gente tem direito a ter raiva, a ter dor, a ter crítica, não gostar muito, a criticar, falar mal, não focar. Pelo amor, quem nunca? Sabe? Agora, isso não é alienação parental. Depende. Vamos entender o que é alienação parental. Alienação parental significa alienar. Do verbo alienar. Do verbo tornar débil. Do verbo separar. Do verbo retirar aquela figura de dentro da criança. De dentro que eu digo da psique. Imagina aqui dentro duas pessoinhas. Pai e mãe. São aquelas primeiras pessoinhas, né, Gisele? Que passam pra nós a cultura. Que passam os nossos valores. Essas pessoinhas estão aqui comigo. Quando eu mato um lado meu, eu estou matando uma parte minha. Eu estou matando uma criança. E fala disso a pessoa diz o doutor no livro Quando os Pais se separam. Se você fala mal do pai para a criança, você está matando, você está violando, violentando a própria criança. Porque a criança é fruto daqueles dois. Como bem disse a Gisele. São todos os colegas que vão lá. Nós discutimos isso. Os pais não se separam. Quem se separa é o casal. Os pais estão dentro da criança. Dentro. E é isso que os pais precisam aprender a exercer. Separar a conjugalidade. E continuar a parentalidade. Porque eles vão continuar pais daquela criança. E alienar significa interferir na formação psicológica. Significa ferir essa figura. Atacar essa figura. De modo que a criança não gosta. Que a criança passe a não querer ir mais pra casa daquela pessoa. A não querer mais em contato com aquela pessoa. A natureza jurídica da alienação. Violência contra criança e adolescente. Essa lei é bem recente. Não está em vigor ainda. Vai estar em vigor ainda. No ano que vem. Mas já trouxe classificado como espécies de violência psicológica. A alienação parental. E o que a lei trouxe de novidade. A liberdade. Adora. Rodrigo adora. Falando o tempo todo de liberdade. Liberdade, liberdade. A criança tem que ser livre pra amar. Pra gostar. Pra não gostar. Pra criticar. Pra ela ser criança. Pra mentir. Pra fantasiar. Mas pra poder viver aquela relação com aquela pessoa. Nós não podemos retirar essa liberdade. Que é um direito fundamental. A gente fala tanto de criança. Mas a gente esquece disso. Que é o mais importante. Que é a criança ter lugar de criança. Ser livre pra ser criança. Né? E aí. Nós temos então. Dentro dessa lei. Só pra ilustrar. Uma das formas que a gente avalia. A alienação parental. É dentro dessa sala. Isso se chama. Dependimento especial de criança adolescente. Uma sala videogravada. Hoje. Tem um tribunal. Três salas. E até o abrigo também. Terão mais sete. Serão dez salas. Mas essa não é a forma principal. A forma principal. É aquela salinha que eu mostrei pra vocês. Perícia. Com o assistente do salão. Com o psicólogo. A gente conversa com todas as pessoas da família. O artigo quinto da lei. Trouxe lá o procedimento. Como é que funciona. Nós fazemos entrevistas. Exame de documentos. Fotos. Processos. Às vezes áudio. Falamos. Fazendo um breve sólido. da separação. Para entender. Se há são de alimentos. Foros de trás. Geralmente há. E aí. Nós fazemos. O mais importante. Dessa avaliação. É o modo. Como nós identificamos. É a observação da criança. Então. Nós observamos. A recusa da criança. A gente chama. Pai. Mãe. Todo mundo lá. Fazemos essa escuta. da família. A escuta. Não é só ouvir. O juiz ouve. Em audiência. A gente faz escuta. Escuta. É um termo técnico. É um instrumento de trabalho. Significa. Ouvir além do que é dito. Ouvir pelo que não é dito. Ouvir pelos gestos. Pela parte corporal. Aquela criança fala. Tem medo. A gente vai para a criança. Não apareceu no tribunal. Como aquela pessoa. Que ela diz ter medo. E a gente fica lá. Sem tempo. Eu digo para a mãe. Olha. Atrás do lanche. Atrás do guia. Passar tarde aqui. E deixo a aula de sala. E eu observo. Eu saio do controle. A década se chama. Transferência de controle. Eu saio. E fico do lado de fora. Observando. Eu tento sento no chão. Deixa a porta. Entra aberta. E deixo arrumar. Deixa a criança xingar. Deixa chorar. Deixa abraçar. Deixa beijar. E observo. Como a criança não vê aquela pessoa. Como a criança se divide aquela pessoa. Como a criança se recebe o abraço. Se não recebe o abraço. Se puxiste. Se senta no colo. Ah. O pai pratica abuso sexual. A criança gosta de ver dele. Aí ela pensa. A primeira coisa que faz. É abraço. O pai agarra muito. O cara senta no colo. O cara é cruzado. Ele nasceu. Tem aqui. Em cima do pinto. E passa uma hora sentada ali. E ligando com a cabeça. Tudo. É o fotográfico. Aqui. É o meu registro. Porque é claro. Que aquilo é só um momento. Mas aquilo é o contexto da gente avaliar. A interação. Ah. Mas então. O contrário momento. A criança pode não ter medo. Porque a interação foi de uma maneira prazerosa. E ela não tem senso moral. Ok. Mas. Existe esse argumento. Mas a gente tem também. Como a gente observar. Se esse argumento tem fundamento. Dificilmente uma criança. Que chega ao tribunal. Que passa por essa linha cruz. E quem anda com preços estranhos. De pessoas esquisitas. E capas pretas. Não entende o que está acontecendo. Então. A partir daí. Ela já quer espontaneidade. Dificilmente. Se fosse um abuso real. Uma sentarinha. Não pode ficar embora. E ele. Vim. Aquela figura. Mas a gente tem isso. Como uma variada. Também. A gente. Observa. Então. Olha só. Seguindo aqui. Eu queria. Falar desses instrumentos principais. Que é a nossa observação. A nossa análise dos documentos. Nosso foco. E a gente faz contato também. Do que atende a criança. Com os psicólogos que estão na clínica. Né. Para tentar entender. Eu vou contar aqui. Um breve exemplo. Porque o nosso tempo está curtinho. Realmente. Eu não me programei. Achei que fosse dar tempo. Desses sinais de alienação. Eu vou colocar tudo no slide aqui. São apenas os sinais que a gente identifica. A criança tem uma simbiose. Com aquele adulto que cuida dela. E que faz o processo. Porque ela tem um apego patológico. Que ela usa o termo nós. Nós gostamos dele. Ele nos ofendeu. Ele nos atacou. Ele fala mal de nós. É tudo no nós. Criança. Não fala eu. Ela não tem identidade. É uma das maneiras que a gente pode observar. Segunda maneira. A criança passa a contribuir. Para alienação. A criança passa a inventar. Mentir. Ah. O pai deu antibiótico no final de semana. Não. Não deu. Aí eu chamo ele lá. Eu falo. Se eu não deu antibiótico. A gente orientou. A gente vai tomar um antibiótico. Você está tendo para sua casa. O antibiótico. Tem uma sacolinha plástica. Uma receita médica. Dê. Doutora. Dei. Ela até cuspiu. Seu pai te deu antibiótico. Na sala do lado. Aí eu fico olhando a cara dele. E falo. Você quer conversar comigo. Com eu. Você e ele. Juntos. Aí a gente entra na sala do pai. E aí. Conversa com vocês. Me conta como é que foi a hora do remédio. Aí eles conversam entre eles. Eu vi que a criança não estava falando. Aquilo compatível. Mas ela não pôs dizer para a mãe. Que o pai deu antibiótico. Porque se ela dissesse. Iria. Sua mãe ia ver que o pai é ruim. Que o pai se deu um pouco. Que o pai zelou. Então a criança já recebeu um comando implícito. De dizer o que a mãe espera que ela diga. E ela diz que não deu antibiótico. E isso é alienação parental. Quando a criança passa a contribuir. Para aquilo que é dito para ela. Tá? Isso não é mentira. Não é invenção. Mentira é o termo vulgar. Mas é algo mais de ter isso. Que eu precisaria de tempo para explicar. Mas é. É como a criança se manifesta. Ela distorce os fatos. Tá bom? Porque normalmente o pensador independente. A criança passa a defender a mãe. E dizer. Eu que penso assim. Não é minha mãe que pensa assim. Então ela conta uma história. Ah. Na casa do meu pai. Aconteceu tal coisa. E o meu pai fez isso para a mulher dele. Mas olha só. Não é minha mãe que fala isso. Eu que estou falando isso. Tá? Sou eu. Não. Eu entendi. Eu sei. Mas é incrível. Como a criança precisa de defender aquela pessoa. É. Também nos sinais. A criança se limita em 7. Estende a nervosidade. Não gosta da vó, da tia, da punhada, do primo, de nada. Passou 48 horas na casa do pai. Nada foi bom. Nem a comida, nem o cinema, nem nada. Eu digo. Mas enquanto assim. Como foi lá? Teve alguma coisa boa ou não? É comida ruim? E o cinema ruim? E lá no seu quarto. Teve uma roupinha de fama cheirosa? Ruim? E a sua vó? Chata? E a sua tia? Horrível? Tá mal pra você, né? Porque ele tem nada de bom. Anenação. Ela não tem a univalência. Ela aumenta em 5. Ausente de a univalência. A gente gosta, mas desgosta. Vai numa casa do pai. É chato. Mas tem coisas que são legais. Tem coisas que são chatas. Ok. Faz parte. Mas ela não consegue. Ela não pode sentir de duas maneiras. Ela é ausente de essa univalência natural e normal. Então ela passa a ter uma univalência, uma valência negativa. Uma valência negativa. Passando aqui. Quais são os efeitos? A criança passa a mentir, manipular. A criança é um check-out. Para a criança que cria. Quando a profissão de justiça vai fazer a busca. Chora. Vai fazer aquele teatro. Não quero ir. Eu entrevistei uma vez com o pai. Que levou um vídeo aqui no celular. Que a criança passava com o céu do condomínio. Ela chorava, 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 chorava. Saindo do condomínio da mãe. Quando passava com o céu, ela pensava. Papai, o que nós vamos achar hoje? A cadeia do lugar atrás. Eu falei. Nossa, mas a consciência era um marco. Que é o marco da fantasia imaginária da visão da mãe sobre ela. Então quando saí do condomínio, ela podia amar o pai. Ela achava o pai legal. E dentro desse vídeo do celular do carro, eu comecei a entender. O que é isso? Reações teatrais. Ações encomendadas. Como a doutrina fala. Bom, gente. Autoalienação parental. Aí vamos ter que falar mais sobre isso. Mas a gente também tem esse cliente para explicar. Autoalienação não é alienação. É aquela pessoa que assusta o outro de alienação. Mas ele faz coisas que geram no outro. E a criança não está perto dele. Isso é autoalienação. Ou então, nós não podemos falar mais alienação parental. Quando a criança foi vista de algum uso real. Maus-tratos, inteligência. Um desconforto pelo divórcio. Ela não quer ir por ela. Ela está desconfortada. E o cara fica apachando a mãe. Dizendo que a mãe não deixa. Por quê? A gente tem que ver direitinho. Porque isso não é alienação. Isso é um sentimento de real da criança. E nós temos que avaliar esse joio do trigo. Está aqui a cena de Dom Pichote. Que é atabouso do início. Porque ele achava que era o sexto contra ele. Mas é por favor. E aí, no terceiro determinado artigo. Eu vou defender que alienação parental. Era uma espécie de equação moral. Ela gera vícios. Uma representação de vontade. Da importância do juiz. Substituir a vontade da criança. E quando a criança diz. Que quer esse querer. Tem que ser muito bem analisado. Muito cuidado. Tá? O Pródio está dizendo isso. Que é esse mente de se dizer a verdade. Que a gente avalia então. Que é por detrás da fala da criança. Tem muitas coisas que não foram ditas. Que estão sendo ditas. E a gente tem que ter que ir. Temos que investigar. O que a criança quer dizer. Com aquela declaração. Que ela. Aparentemente está dando. É isso mesmo. Não vai ter que. Vamos ter tempo. De fazer exercício aqui. De percepção. E aí. Eu queria deixar para vocês. A organização. Vamos viver. Ser felizes. O tempo é curto. A relação está aí. Mas a gente. Todos nós temos que cuidar. Para as nossas famílias. Todas. E a gente tem que. Faz um espírito ao outro. Não tem que tocar mais. Obrigada.